Tentaram Tentaram Cortar minhas asas Pra eu nunca mais voar Tentaram Tentaram Roubar meus sonhos Pra eu nunca mais sonhar Mas mesmo assim Eu não desisti Vou tentar e começar Recomece Perdi O medo Já não sofro mais Pois Contigo vou chegar Com Tua saça Sofro Vai 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 Sem se Cantar Com as Asas Da liberdade Ser feliz Ser Feliz Feliz Mas mesmo assim Eu não desisti Vou tentar Recomeçar Essa Vamos Pedi o medo Já não Sofro Vai Pois Contigo vou chegar Muitas asas Vou voar Vai 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 De onde vai? Vai Sempre canta Com as asas Da liberdade Ser feliz Ser feliz Vai 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 Sempre canta Com as asas Da liberdade Ser feliz Ser feliz Vai Tag Vamos A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Levanta seus braços para o Pai. Você depende dele como eu. Você que chegou acorrentado, pesado nessa noite. Toneladas e toneladas em cima de você de problemas. Deus está tirando pedra por pedra nessa noite e você vai sair leve e voar alto. O diabo não quer que você foi, ele quer ficar em cima de você, para você não sair do chão, não realizar seus projetos, seus sonhos, conquistar coisas novas. Ele quer te cegos, mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos do cativeiro, dar visão aos cegos, cegos espirituais. Ele tirou o Paulo da prisão, ele tirou o Paulo da prisão, ele pode tudo. E o Paulo da prisão aos cegos, ele pode ir para o Paulo da prisão aos cegos, 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 cegos. Então vou ir, então vou ir, então vou ir, então vou ir. Eu sei que Jesus está enchendo o seu coração, o seu ventre. Enchendo o seu corpo com alegria, rios de água viva estão soltando no seu ventre agora. Vai transbordando. Dê a mão para o seu irmão aí. Bem forte. Diga assim, somos um. Somos um. Diga para o seu irmão, para a sua irmã. Nós somos um. O louvor liberta. Continue cantando. Eu queria algo diferente nessa noite, Deus. Queria que alguém ouvisse a voz dos anjos cantando conosco. Aleluia. 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 Eu quero poder nessa noite, Senhor. Então vou ir. Eu quero a sua virtude. Porção triplicada, Senhor Jesus. Triplicada. Então vou ir. Vai limando, Senhor, a sua igreja. Vai limando todo o mal que há em mim. Eu quero te servir cada vez melhor. Levantem suas mãos agora e cante bem alto. Vai. Vai. Vai longe. Vai. Bem forte, igreja. Vai. Que as pessoas lá fora ouçam esse louvor e entram aqui dentro. Você é livre. Conhecerei a verdade. Só a verdade vos libertará. E só se o Filho do Homem vos libertar, aí você será livre, verdadeiramente. Esse versículo não é só para o ímpio, não. É também para nós, cristãos. Que somos presos a tantas coisas que nos impedem de louvar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vai pedindo para Deus tirar o que te atrapalha, amado, ódio. Tira. Ou nós somos um corpo ou não somos nada. Ou nós somos um ou não somos nada. Vai longe, irmão. Vai longe. Vai. Busque o reino e as coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu não vim para te oferecer casa, nem carro, nada. Nem dinheiro. Eu vim para te oferecer o Senhor Jesus. É Ele que é a vida eterna. É a verdadeira vida. A essência do amor, da paz. É a verdadeira vida. Eu não vim para te oferecer casa, nem carro, nada. A liberdade É feliz 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 A CIDADE NO BRASIL